Pô irmão, esse pensamento tá foda, tá destruindo pô, papo é, mas eu faço o bagulho de novo Não sei se eu devo parar, tá ligado? Esse bagulho é foda, a gente não sabe mais além Cansado de tomar a tela, outra vez eu tô na beira do fundo do poço Isso é diferente que eu tô no mais bom Eu fui apresentado pra gente mais grande Me deram risada, mas isso foi relevante Eu fingi que não machucou bem, mas isso foi diferente, eu sei Até porque se não machucasse eu não tava aqui no game E se tu não sabe jogar, então não desce aqui pro play Aqui pro play, aqui pro play, aqui pro play Eu tô dropando esse Rex na minha estante Lembrei tudo vira gay que eu falei que ia tá de Mustang Também tem as substâncias que me deixam mais arrastante Essa filme deixou grog que eu tô andando igual elefante Eu tô pesado, nesse beat caro Me chamam de gringo, meu nego, por isso eu não paro Fingiu, fingiu, eu apenas fingiu Isso não é mais um sonho, é um pesadelo e eu não quero viver isso Quantas vezes eu já sonhei pensando em fazer isso E hoje tá acontecendo Quantas vezes eu já passei por fazes difíceis Mas eu não vou desistir Cansado de tomar a tela, outra vez eu tô na beira do fundo do poço Isso é diferente que eu tô no mais bom Eu fui apresentado pra gente mais grande Me deram risada, mas isso foi relevante Eu fingiu que não machucou bem Mas isso foi diferente, eu sei Até porque se não machucasse eu não tava aqui no game E se tu não sabe jogar, então não desce aqui pro play Aqui pro play, aqui pro play, aqui pro play Eu tô dropando esse Rex na minha estante Lembrei tudo vira gay que eu falei que ia tá de Mustang Também tem as substâncias que me deixam mais arrastante Essa pilha me deixou croque que eu tô andando igual elefante Ó senhor, me guarde diante do mal Sempre me proteja dos falsos aliados E mal olhado sobre minha pessoa Pois não quero ver lágrimas e sem sorrisos No rosto de minha mãe Que a felicidade vem primeiro Mas eu tenho que fazer isso, eu sei que não precisa estar Transcrição e Legendas Pedro Negri